A ADA, para variar, quando a BTC explode para cima, ela não acompanha. Quando a BTC explode para baixo, ela dá uma desabada. Então, ela rompeu esse triângulo aqui de forma descendente. O único alento é que parece que o corpo real do Kendall, o vendedor brutal que se abriu hoje, travou exatamente na base do canal de Keltner. Vocês vejam que a base está ali em 1.90, 1.89, foi ali que a ADA travou. Então, vamos esperar que na esteira dessa acumulação brutal da BTC, que está em 60.022 agora, a ADA acompanhe a próxima explosão ascendente da BTC e teste a base da nuvem de Shimoku, o que eu acho que ela vai fazer quando esses candles chegarem aqui nessa parte mais rebaixada da nuvem, vamos colocar, quando a linha inferior da nuvem estiver em 2.07, porque a linha inferior em 2.20, eu acho que ela não vai. Quando os candles chegarem, quantos candles faltam para essa chegada? Faltam 5 barrinhas, 5 ou 6 barrinhas, 5 dias ou 6 dias, para ela chegar e tentar testar aqui a nuvem na faixa de 2.07, e aí sim, incursionar para, de repente, promover um pump aqui em direção a 4 dólares. Vamos ver, porque esse seria o balézão dela, desenhando essa canaleta virtual de alta aqui. Lógico que teria um encontro marcado aqui em 3.10, que foi esse último topo que antecedeu a mega queda de 7 de setembro, que levou a ADA para a banda inferior do canal de Keltner e dali não saiu mais. Agora, na projeção, ambas as linhas da nuvem de Shimoku imbicaram para baixo, o que também não é bom, o que indicia que a ADA deve esperar esses 6 candles para poder incursionar para dentro da nuvem e aí sim testar essa pernada impulsiva. Tá bom, pessoal? A ADA segue pesada para variar, ela explodiu para baixo e daqui a pouco eu volto para fazer a BTC no fim de tarde. Quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.